Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. DGP se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixe um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no zap para uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, literatura e programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, arroba M Mônica C Carneiro, assim mesmo, com dois M's, com dois C's. Entre outras coisas da minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha whitelist com os livros desejados da Amazon. Caso você queira me enviar um livro, ou qualquer outro, um mimo de presente. E, finalmente, eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro, ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando em algum conteúdo e conteúdo digital. Dá recados, jamas de poesia, com esse poeta maravilhoso, Orlé Mesquita. Essa é uma publicação da Editora SEP, aqui do meu estado. É uma editora cultural. E a poesia que eu escolhi, para compartilhar com vocês hoje, ela se chama Nessa Janela, Onde a Paisagem Nasce. É interessante porque essa coleção de poesias tem muito sentido para nós, não do destino. E, especificamente, o M's é certa mesmo, com sua observação e vivência da Terra. E diz assim, Nessa janela, onde a paisagem nasce, aves no ar, minha tristeza sempre vem por gorela, sonho em olhar. Nessa janela, dá para o infinito que está além, por onde a tarde, meu olhar doente, olha ninguém. Nessa janela, meu sentir serena, sonho em lembrar, que mais ou longe, de tão altos muros, existe o mar. Aí eu achei bonito que no final ele coloca aqui, Recife, 1959. Até a próxima, pessoal.